E aí pessoal, como vocês estão? Beleza? Tchau! Estamos aqui hoje com o último vídeo do ano Já tá ficando velho já, né? Já soa, né? A gente tá gravando esse vídeo aqui, que é um vídeo especial Porque esse mês é o mês de aniversário do canal Foi quando eu e o esse barbado panaca aqui Ficou triste? Tô ofendido Não sei o que é do pano pano E tem que fazer assim pra lá? Tem que fazer assim pra lá Há um ano atrás, resolvemos juntar nossas ideias A gente tava passando por uma fase um pouquinho difícil Eu tava numa fase até meio depressiva aí da vida E o Ícaro já tinha essa ideia antes de mim, né, Ícaro? Eu tinha a ideia de fazer canal de gameplay Mas ninguém queria fazer comigo Uns furaram comigo e tal Aí eu só comentei com você Nem com a intenção de chamar até Na verdade eu nem sabia muito o que era isso Eu via gameplay no YouTube, mas nem sabia quem era quem Nunca fui muito inteirado nesse assunto Não, eu gosto muito de videogame assim Mas não sou nenhum viciado, cara Eu sou um gamer poser Que o Ícaro põe aí, né Mas aí ele me chamou, cara A gente sempre foi muito zoeiro assim um com o outro Sempre fez gracinha Mas nunca gravamos nada Sempre teve os nossos trejeitos Trejeitos de idiota Menino idiota E aí o bobão falou Vamos testar, vamos fazer um gameplay aí Vamos fazer um, mano Se ficar legal A gente continua assim, não? Fica de zoeira Falei, ah, vamos, mano Aí fizemos e tá essa bosta até hoje A gente ainda não chegou onde a gente quer ainda Porém, eu pelo menos Por ter chegado onde a gente tá hoje Por ter pessoas que, que nem vocês Que gostam da gente Como gostam hoje Quem segue a gente no Facebook A gente lançou lá uma promoção, né? As 10 primeiras pessoas que mandassem a hashtag Aniversário Rockman Channel E ia participar da gente com um vídeo, né? O que a gente fez? A gente pediu o pessoal mandar um vídeo Mesmo simples É... Só parabenizando a gente Fazendo uma zoeira com a gente, entendeu? A gente vai tá vendo aí o vídeo da galera E vai tá interagindo com eles, entendeu? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui O primeiro vídeo Que é de uma amiguinha muito espertinha Que é a Bia Castilho, né? Vamos ver o que ela aprontou aqui O que ela mandou pra gente Vai lá, Bia Fala aí, meu Fala aí, galera do Rockman Channel Sou a Bia daqui de Caraguá Parabéns pelo canal Tá muito foda Os vídeos são irados Eric, para de ser cagão Para de ter medo de fazer joguinho de terror E Icaro, grave um vídeo de toalha Você sabe do que eu tô falando Um beijo, galera Muita sorte no caminho de vocês aí Muitos likes e compartilhamentos E inscrições no canal E quando começar a dar dinheiro O canal é um porcentagem Beijo! A Bia, quem não sabe aí Ela é uma brother minha já há muito tempo Lá de Caraguá, Tatuba Um beijo pra ela Eu não a conheço pessoalmente Mas ela é fera É, violão Ela fala pra caralho Ela falou aí Sobre eu gravar de toalha Mas aí eu A finaliza a pergunta Você quer que eu gravo de toalha Ou vestido de toalha? Deve ser um cosplay de toalha Porque imagina você de toalha, cara É porque na verdade Uma vez ela foi lá em casa E te viu de toalha E te viu de toalha É isso? É sério Eu tinha que ir na verdade O Super tava com problema Aí eu fui passar pro quarto E eu não tava afim de colocar a bermuda Aí eu fui e passei de toalha Aí minha mulher ficou lá e tal E tava Bia, agora eu vou falar pra você, meu Primeira coisa É impossível não ter medo Meu negócio não é medo É susto E a galera gosta, né? Então eu vou aperfeiçoando o susto aí Ele tem que ser caralho Não tem jeito Isso não vai acontecer, cara Mas a gente agradece aí você pela mensagem E é isso aí, Bia Beleza? Muito obrigado e um abraço pra você O segundo vídeo aqui é do nosso querido telespec Vitor Pechada Ele é tanto fã da gente quanto a gente é fã dele Virou um cara aí, um brother do Face Ele até defende a gente Defende, né? Se tem um amigo meu que posta aí alguma coisa de protestante Eu vou lá e contesta Ele vem atrás e me defende O verdadeiro filho, né? Vamos ver o vídeo dele aqui? Vamos lá Fala, Eric Fala, Icaro Cara, quero dar os parabéns a vocês Pelo canal Pelo Rockman Um ano de canal, velho Conteúdo sensacional Qualidade de imagem Qualidade de som As piadinhas de tiozão Para uma melhor que a outra, velho Um vídeo melhor que o outro Sempre aí se esforçando Quer dizer, um vídeo de maior qualidade aqui pra gente Pô, muito legal Que venham muitos e muitos anos pela frente E que só vocês cresçam, velho Porque vocês merecem Qualidade do canal de vocês Incontestável Muito boa mesmo Tirando o fato de vocês dois Serem de jeito de boa pra caralho Pô, que pariu Trocando ideia quase todo dia aí É isso, velho Parabéns Continue assim Continue se esforçando Que um dia aí Vamos ver aí, ó Tamo com um milhão de inscritos aí E, velho Falou pra vocês Parabéns Da hora, mano Deixou aí o papel de parede aí Do DC dele, né Com a imagem do Ica Só não gostei Devia de ser eu, cara Plum, 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 plum Vou fazer uma pergunta pra você Você tem algum problema na fala? Ou é vergonha por estar gravando? Nunca tinha te visto aí falando, cara Só converso com você pelo Face Por mensagem Mas gostei muito, cara Valeu mesmo Vou ser sincero, mano Você enche o saco, velho Mas eu sempre racho o bico Com as suas montagens Você é um cara criativo Um abração pra você aí, mano Eu acho legal do Peixada Porque ele é um menininho aí, novo, né? Não deve nem ter pelo no saco ainda Ele é um cara que ele gosta dos canais assim Um pouco mais maduros Embora o nosso não seja maduro, né? Mas ele não é um cara que vê qualquer bobeirinha e tal Ele é até meio revoltadinho aí, né? Mas é isso aí, cara Falando da qualidade, cara Porra, mano Isso é muito importante pra gente Falando sério dessa vez A gente procura não fazer qualquer coisa Sempre faz um bagulho muito de qualidade E é legal que vocês reconheçam isso Porque, meu É um trampo do caralho fazer edição É um trampo do caralho gravar Principalmente com o Eric Que é uma novela pra gravar com ele Embora o Ícaro fale de mim aí, né? Que ele só sabe falar mal de mim Embora eu não seja tão perfeccionista que nem o Ícaro Que às vezes eu acho que uma coisa agrega a outra Não precisa ser tão perfeito Porque às vezes um bagulho feito no improviso também é bom Então ele é um cara chato e eu sou o legal, entendeu? Essa é a verdade do canal É, é, lógico A maioria das pessoas falam do nosso qualidade de vídeo Eles ficam impressionados às vezes que a gente tem a qualidade Mas ainda não é um canal grande Mas é porque a gente só tem um ano Não tem tempo, às vezes Tem que divulgar nós mesmo, entendeu? Eu sou feliz pra caralho com a quantidade de inscritos que a gente tem Como que o pessoal participa dos vídeos Vitão, mano O Ícaro saiu aqui, mais um abraço Nós vamos ver um vídeo aqui do nosso brotherzinho Michel Tiririca Michael E aí, Rockman Channel Sou o Silvonaldo Michael Michael Oliver Que está no Face Sou um dos integrantes do Panqueca Nerd E estou aqui para parabenizar o trabalho de vocês Se eu não me engano é um ano de canal E desejo muito sucesso, velho Na moral, vocês são muito zoeiros Gosto de vocês pra caramba, velho Na moral, adoro o canal de vocês Eu confundo o nome dos dois É Eurik E o outro eu não lembro Quero agradecer Essa oportunidade de estar parabenizando vocês, não é? E não liga não que a porra da minha irmã é bagunceira mesmo E não quer abaixar a porra do som pra me gravar esta porra Que eu reparei, velho Obrigado E muitos anos de zoeira aí pra vocês no canal E muitas gameplay aí assustadoras Valeu, galera Abraço Esse daí foi o melhor, cara Michel Sinovaldo Sinovaldo, Michael, não sei o que lá Nominho, hein, cara É, cara Pra quem não sabe, o Michael, ele é do canal Panqueca Nerd, né? Nunca aparece o Everson, né? Ele é praticamente um rockstar aí O Michael já participou de live com a gente Tá sempre em contato E a gente quer agradecer aí O seu vídeo com forrozinho Escafaca de fundo Fala pra sua irmã ser mais respeitosa, né? Eu fico triste porque você não sabe os nossos nomes, né? Se ele não se engana, é um ano de canal, entendeu? Mano, da hora mesmo, valeu por eu ter mandado o vídeo O canal de vocês também é da hora pra caralho O Panqueca Nerd Zoeiro é com nós mesmo, mano Eu não acho que a gente é o mais zoeiro do mundo Eu me acho mó sério até É, às vezes eu me acho mó sério Mas, meu, um abraço pra você E obrigado mesmo, cara Esse aqui é o nosso quarto vídeo Que é do nosso amigo Marco E vamos dar uma olhada aqui O que ele mandou pra gente, né? Fala aí, galera do Rockman Channel Meu nome é Marco Antônio Tenho 19 anos, eu faço faculdade pra GR Megatronica aqui em Salvador É? Moro aqui em Salvador A maior parte do dia eu passo jogando video game Porque, cara, é uma maneira de passar o tempo De me divertir Até foi um dos motivos de eu estar fazendo o curso que eu tô Jogos que marcaram minha infância Foi Super Mario Bros Top Gear Mega Man Que joguei até o Playstation 1 E hoje, cara, eu sou viciado em jogos de terror Gosto de tomar susto E ao mesmo tempo não gosto Parabéns aí Pelo ano de canal Deus abençoe vocês E tô torcendo pra que cresça mais e mais esse canal Que é show de bola, velho Valeu, tchau Palmas, né? Agora, cara A mensagem que eu queria te dar é o seguinte, mano Você quer ser engenheiro? É, velhão Então, mano Coloca a fórmula de Bhaskara aí embaixo nos comentários Quero ver, mano Eu queria que você resolvesse uma equação aí Uma equação mais difícil do mundo Eu vou procurar uma equação e vou te mandar A gente agradece aí, cara Eu sempre te vejo nos comentários No Face No YouTube Boa sorte com a tua facu aí Jogue videogame sempre Eu sou igual a você, cara Eu gosto de jogo de terror Eu gosto de tomar susto Ao mesmo tempo eu não gosto, cara É um negócio que é estranho, né? Eu não gosto Porque eu não gosto mesmo Nem de tomar susto Nem de terror O Marco é um dos caras que curte o nosso canal Já faz um bom tempo Sempre que tem live ele ajuda lá Pergunta falando se o som tá legal Se o som não tá da hora Interagindo Ele foi um dos primeiros até que mandou o vídeo, cara Você é foda, mano É uma coisa do que videogame, hein, cara Quem joga muito videogame não estuda Sai do bar Vai ficar no bar, hein, mano? Um abração pro cê Aproveite as praias aí Vai na Praia do Flamengo Vai na Praia da Calçada Lá na Cidade Baixa Vai na Praia da Barra Vai lá, vai lá, velho Vai lá, vai lá Se quiser, vai lá O próximo vídeo é do nosso brother Sammi Nosso Hockeyman Brother aí Oriental, né? O cara veio direto no Japão Só pra gravar esse vídeo Então vamos ver, velho Vamos ver aqui, velho E parabéns a vocês pelo canal Que está crescendo rápido até Posso dizer E tá com umas lives muito boas também E dá meus parabéns Espero que isso continue Por um bom tempo, né? Que tragam pra gente Bons gameplays também São dez e pouca da manhã Vou tomar um café também Que eu sou, né? Me preguiçoso Cara, é isso Muito obrigado por tudo Cês são foda pra caramba Estou esperando o próximo vídeo, hein? Hockeyman É nóis Valeu Vocês devem ter visto Deu pra ouvir muito do que ele falou Tá meio baixo Mas ele chamou a gente Motherfuckers Deve ser alguma coisa com foca, né? Mãe, mãe das focas Mãe das focas Deve ser uma coisa tipo assim Pô, eu admiro muito vocês, né? Deve ser coisa do Japão, né? É Eu achei que você ia gravar de coque aí, né? Não gravou, né? Não deu uma espada aí Mas valeu mesmo Ele começou a ver os vídeos Através do Instagram, né? Acordou às dez da manhã, né? Falou que ia tomar um café aí Talvez a mãe dele Estava falando no fundo da TV, né? Estava meio com medo da mãe Acho que não arrumou o quarto Você deveria ser o locutor, mano E o cara formal, né? Não tem um bagulho, né? Eu até achei que ele ia estar de terno Sei lá Muito obrigado Valeu mesmo, cara Ele é um cara que tá sempre vendo os vídeos Ele já deu a ideia da gente gravar jogos do celular Talvez a gente faça no futuro Agora tem uma coisa que ele falou aí, mano Espero que ainda o canal permaneça por um bom tempo Então vai ser pra sempre Ele deseja que seja um tempo determinado Então depois você fala quanto tempo que você quer Pra gente poder ter aqui um cronograma Pra também no final a gente fazer um vídeo de encerramento do canal É Próximo vídeo é do nosso amigo Marlon Sempre engraçadinho Querendo ser super engraçado, né? Com a piada dos efeitos especiais aí de Hollywood Vamos dar uma olhada no vídeo dele aqui Eu já tinha visto, né? Pode ser que eu não dê risada, cara Fica triste não Tá porra! Cara, põe uma música Ele tá nadando, né? Ele tá customizado, né? Ele tá nadando Aí mudou de roupa Eu tava boiando ali, eu tava... Eu tava boiando Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Ezra do canal GeraGeralGames e... Oh, meu Deus, que música é essa? Oh, meu Deus, oh, meu Deus O que tá acontecendo? O que é isso? Oh! Arma, o mano da cara Oi, irmão, meu Deus Gente, quero desejar pra vocês muito sucesso Eu sei que tá gostoso, tio Que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são É, eu sei que tá gostoso Ele tá tipo tomando um chimadão, né? E que cheguem a um milhão de inscritos assim, ó Rapidinho É, eu sei que tá gostoso, tio É tanta zoeira que eu nem ouvi o que ele falou Mano, esses nossos vídeos dão mó trampo pra fazer Imagina os dele O Marlon, eu sempre lembro do meu cunhado ali, então eu vou chamar ele de Fabrício de novo, né? Então, Fabrício, valeu aí, cara, pela mensagem, mano Pelos votos aí de um ano O Marlon, eu conheci ele pelo Facebook Eu que mandei o canal pra ele, gostou pra caralho O meu canal dele, mano, até hoje eu vejo os vídeos do canal dele Que é engraçado pra caralho Tem um vídeo dele aí até, mano, que ele me transformou numa vassoura Esse vídeo é do caralho E, mano, só tenho a agradecer a ele Fora que ele é um cara muito talentoso, né? Só pelo nome dele, né? Marlon, você já percebe que é um nome de menino novo Quando ele ficar velho, ele vai ter que trocar de nome É, vai chamar seu Marlon Bom dia, seu Marlon Seu Marlon, é Que porra é essa esse cara aí, velho? Parece tomando chimarrão Chamando chimarrão Chamando chimarrão Tomando chimarrão e... Marlão Marlon Brandon Valeu aí, cara Marlon Five Esse é isso, né? O nosso sétimo amiguinho É o Gabriel Maza Conhecido aí do Instagram Ele até mandou o vídeo aí atrasado, né? Mas se interessou Falou que queria mandar um vídeo pra gente Eu não vi o vídeo dele ainda Então vamos ver agora, né? Salve, salve, galera Rockman É, cara É apresentador, mano Eu quero parabenizar os caras pelo primeiro ano do canal Sério, vocês merecem muito mais Eu sou Gabriel Barbieri Sou interior de São Paulo E eu comecei a seguir os caras numa... Numa corpê louca Porque eu entrei no Instagram E vi que... Barbieri E vi que o Rockman Channel Eu tinha começado a me seguir Eu pensei, pô, mano Vou dar uma olhada, né? Quem são os caras, tudo Fui lá, dei aquela stalkeada Vi que os caras tinham um canal Fiquei no seu nome em Play de Terror Eu sou viciado em Play de Terror E também sou viciado em Youtube Dá pra perceber, né, galera? Ah, lá foi em, tudo bem Mano, eu comecei a ver os vídeos E eu rachei com os sustos do Icar Eu rachei com os sustos dos caras Os caras são muito da hora Eu só falo meu nome, não, não É, o Icar dos caras São demais, são demais Bom, é isso aí Parabéns Ou é nóis O cara deu um soquinho aí, velho Vamos fazer uma simulação? Ele vai dar o pôno e você paga um soco Pode ser, vai Um, dois, três e... Esse foi o Gabriel Chegou dando um soco aí Nossa cara Gabriel, porra, eu não esperava o seu vídeo, mano O Icaro deve ter batizado mais com você por causa da barba O nome, né? Gabriel Barbieri Deve ser porque ele tem barba Deve ser barbearia em outra língua, né? Barbieri Nossos vídeos marcam mesmo os jogos de terror Porque, na verdade, o cara que toma mais susto sou eu Mas o Icaro também é bem cagão Eu pareço uma bicha Mas valeu, mano Legal que você curte outros canais A gente viu o seu boné do La Fênix aí A camiseta dele Desce a letra, assim Falando o Cauê Moura aí, né? Que parece o Icaro também Vocês são tudo uma raça, eu acho Você, o Cauê Moura O Gabriel Barbieri Eu, o Cauê Moura O Barbieri Osama É sempre assim Barba, cabelão Jesus Jesus Só barba, cabelo curto Osama Se você tem um dread Bob Marley Ou cabelão Cabelo Se você é igual eu Lindo Vamos dar um abraço pra ele Ele me segue também no Instagram, né? Galera, brigadão, cara É do caralho Saber que a galera do Instagram mesmo Também interage bastante com a gente, né? Valeu, meu, cara Um abraço Próximo vídeo é do nosso brother aí Tiago Falasque Que deve ser primo do Falasque, né? Do ex-Angra Entre em contato com ele aí, mano Pede pra ele divulgar nossos vídeos Fala, galera Eu sou Tiago Falasque Moro em Sergipe Sou fã dos Caraíbe Sou um cara normal Tenho um canal no YouTube Com quase 2 milhões de inscritos Brincadeira Só tenho 6 inscritos Mas é isso aí Fã dos Caraíbe Do trabalho E é nóis Tirei de mandar um abraço aí Pra galera da Rockman Canal Seu mesmo que você ouviu, hein? Rockman Canal Se inscreve no canal Os caras, viu? São muito bons Tirei de dizer um Feliz Natal pra galera Dizer que Vocês são demais Continue com esse trabalho E vamos crescer, família Rockman Canal Isso mesmo que você ouviu, hein? Rockman Canal Feliz 2016 Valeu Primeiramente, cara Você reparou que ele tirou A câmera do coração, né, mano? Ele tirou daqui Mano, o cara fez tão de coração Tão de coração Que ele tirou a câmera Do próprio coração, mano Eu percebi que a sua vocação Ser aqueles locutores Daqueles carros Que passam na rua Com propaganda Você ouviu Rockman Canal Rockman Canal, mano Mano, a gente vai te pagar E um dia Você dá um rolê aqui em São Paulo Falando um pouco do nosso canal Com carro Com alto-falante Só não sei se tem Carteira de motorista, mas É, já vai providenciando Valeu, Thiagão Ele deve ter pegado O link antigo Do Facebook Que era Rockman Canal Mas, mano Valeu a intenção do vídeo Não sabia que você tinha um canal, mano Com, porra, mano Seis inscritos, velho Não, ele falou Ele falou que ele começou Com dois milhões E foi pra seis, cara Caralho, mano Não, não Sabe por que isso? A galera vai falar Pô, mas ele regrediu Não, ele é o Benjamin Button Ele faz o contrário Ah, é verdade Muito legal aí Que você gosta do canal Você não deu os parabéns Mas valeu pelos parabéns E obrigado pelo Feliz Natal, cara Ah, já passei o Natal Passei o Natal Cai aqui, ó Ô, mano Valeu pelo Feliz Natal Você viu o que apareceu Um bagulho aqui? É um chapéu? É mesmo, cara Nossa, velho Caralho Cara, valeu mesmo Por curtir nosso canal De tão longe também Essa galera é tudo, tipo Da puta que pariu, mano O Leon mora quase Na Viena Francesa É? Valeu mesmo a galera Que curte a gente De tão longe A gente não imaginava Que ia ser um alcance Tão grande, assim Um abraço, Thiagão Vamos no vídeo Do nosso brother aí Bergus Beast Kings Vamos ver o vídeo dele aqui, mano Fala aí, meus amigos do Rock Ventil Prazer Pra quem não me conhece Eu sou Alfredo Junior Mais conhecido como Bergus, o rei das feras Do Beast King Co-criador do portal The Dream Galaxy Líder e criador Do time de dublagem Nameless Fandamb Assim como o produtor De conteúdo multimídia E audiovisual No canal Bergus, o Beast King É Um poder amador Que curta cerca de nove E é o Wiki A cerca de três meses atrás Numa live de um outro amigo nosso Que vale a pena ser mencionado O Leon Silva Parabéns, meus irmãos Feliz aniversário Nesse primeiro ano de vida Que vocês continuem Nos proporcionando Muitas alegrias Muito bom humor Muita diversidade Informação Games e zoeira Porque é isso que conta Bom, é isso, meus amigos Parabéns Feliz aniversário E nos vemos por aí Como o Bergus disse no final Muita zoeira, mano Desculpa, mas A zoeira aqui Predomina Mas, cara Valeu aí pelos parabéns, mano Espero que a gente continue A parceria aí Durante muito tempo Depois de você ter Citado a Bíblia aí Em 1900 Eu nasci E aí quando eu nasci Eu já dublava minha mãe Eu fui pra escola Aprendi a escrever, ler Aí eu dublei o diretor Faz vários bagulhos Sou dublador Sou criador do Dream Galaxy Sou marcineiro Sou presidente da Microsoft Era um dos apóstolos de Cristo O Bergus, ele é um parceiro nosso aí Ele tem um canal de dublagem De game É um cara, gente boa aí Que tá sempre com a gente Valeu por ter mandado o vídeo Por mais que não foi por e-mail Mas valeu É, o próximo ano tem que ser por e-mail Tem que ser por e-mail, mano Seguir as regras É Um abraço pra você Que você passe um bom ano Valeu, cara Obrigado Parece que tem um décimo vídeo aí, cara Acabou de receber o e-mail Acabamos de receber agora Eu não tenho nem palavras, cara Diretamente de Hollywood Vamos ver o vídeo dele aqui, vai Vamos dar uma olhada aqui E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Samuel L. Jackson É, eu gostaria de dizer a vocês Que vocês podem assistir esse canal É legal pra caralho Eu já sou fã do canal há mais de um ano Assisto ele desde os primeiros vídeos E eu queria mandar pra vocês um forte abraço Quem sabe um dia eu consiga participar dos vídeos de vocês Serei muito feliz Um forte abraço E os meus parabéns Feliz aniversário É, feliz aniversário Esse aí foi então o nosso amigo Samuel L. Jackson Muito obrigado Parabéns aí que veio da gringa, né? Diretamente de Hollywood Pra quem não sabe, o Samuel Ele é um grande amigo nosso Ele era amigo do meu avô Foi fazer uma visita até os Estados Unidos Com o amigo do Samuel L. Jackson Falou que a gente ia brilhar muito no futuro A gente tinha um talento enorme pra jogos Mas eu queria muito que você um dia pudesse participar com a gente aqui Um gameplay mesmo É Mas eu fico aqui extremamente emocionado, cara Muito obrigado pelos votos Então, Samuel Muito obrigado Então, pessoal Esse aí foi o nosso último vídeo do ano De 2015 Que já passou tão rápido Mas a gente quer agradecer a todos vocês Que mandaram os vídeos Foi legal participar com o pessoal aí Ver a mensagem que o pessoal deixou pra gente e tal Agradecer não só a eles Mas todo mundo que gosta do nosso canal Que tá sempre com a gente aí Curtindo nossos vídeos Deixando comentários Zoando a gente Agradecer a mim mesmo, né? Por acordar todos os dias Por me alimentar Por ser essa pessoa linda que eu sou Muito obrigado Obrigado, cara Achei isso da hora? Achei Agradecer a todo mundo, cara Que tem coisa do canal, velho A gente tá contando com 642 inscritos, cara Mas muitas vezes É muito melhor do que a gente ter um trilhão de inscritos E não ter a participação que a gente tem, entendeu? 2015 foi um ano muito bom pro canal Hoje em dia a gente leva o canal como uma coisa mais séria, né? O Eric ainda não leva o canal sério, mas Até pra trazer o conteúdo legal pra vocês Muitas vezes a gente até discute sobre lançar vídeo logo pra vocês A gente quer daqui a um tempo Lançar mais vídeos com mais frequência Só que por enquanto ainda tá complicado Porque a gente tem o nosso trabalho, né? Isso ainda veta bastante a gente em questão a editar e ter tempo Quando a gente fez o nosso primeiro vídeo, cara Eu nem imaginava que ia chegar nos 100 inscritos, cara Ah, vai ser legal, mas vai ser legalzinho Pô, e nós estamos aí com... Não é muito, né, cara? A gente não tem nem o cheiro da merda de uma pulga Perto de tantos canais que tem aí, cara Mas é o suficiente pra eu poder me divertir Me faz bem mesmo Espero que isso dure bastante ainda Se possível pra sempre Quero te desejar um feliz ano novo Que você realize os seus sonhos Que a gente possa ser mais unido como irmão Queremos que você passe um bom ano novo Tenha um 2016 maravilhindo aí Super 10, super pra Frentex E que nosso 2016 também seja, cara E se tiver dificuldades, se tiver lutas Se faltar dinheiro, se faltar saúde Se vier os problemas, cara Que a gente tem estrutura pra superar tudo, velho E tudo passa Tudo na vida passa e a gente consegue superar É isso aí Esses são os meus votos A música não pode parar e tamo aí, cara Ano que vem a gente tá cheio de novidades A gente vai começar a fazer coisas relacionadas à música Eu queria desejar a todo mundo um feliz ano novo Próximo ano de 2016 E todos se fodam Mentira Continuam curtindo o canal Que isso é muito importante pra gente E fiquem ligados aí Que sem vocês também o canal não é nada Mas como? O ser humano não liga Acorda, tal, dorme Fiquem ligados A tomada? É Ah, tá Se você for a pilha, pode ser também Ou bateria Valeu, pessoal Até a próxima É isso aí, mano Um abraço Até o ano que vem Uma salma de palmas Até 2016 É Simbora Sol E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí